Ei, eu vou te fazer uma pergunta. Por que é que você odeia o verbo to be? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Cá Como Uma Louva, o canal de dicas de inglês com entretenimento deste Brasil. E hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico, que é o verbo to be. Muitas pessoas odeiam o coitado do verbo to be. Falam mal deles, colacham, falam que nunca conseguiram aprender esse bendito verbo to be, que não sabem o que significa. Muitas pessoas criticam o verbo to be, mas poucas sabem que esse é um dos verbos mais importantes, se não mais, da língua inglesa. Você com certeza vai usá-lo independente do nível de inglês que você tenha. Intermediário, avançado, básico, enfim, ele vai estar sempre lá. Assim como nós usamos muito no português, que é o verbo ser e estar. A gente sempre tá falando, ah, eu sou isso, eu estou aqui, eu estava lá, eu era, eu estarei, eu serei, tudo isso é verbo to be. E por que muitas pessoas zoam tanto, coitado? Tem uma teoria. Porque quando as pessoas começam a estudar inglês, uma das primeiras coisas que você aprende é o verbo to be, certo? E muitas pessoas desistem do curso logo no começo. É impressionante, é igual a academia. As pessoas entram na escola, entram na academia, se bobear, vão só duas vezes pra escola. E pra academia, a primeira vez pra se matricular e a segunda pra cancelar a matrícula. É impressionante. E por as pessoas desistirem tão cedo dos estudos, e a primeira coisa que você aprende é o verbo to be, uma das primeiras coisas, é claro que isso vai ficar na sua cabeça. Porque não deu tempo de você aprender e ver outras coisas. Você vai lembrar daquilo que você, né, recentemente aprendeu. Ou acha que aprendeu. E aí as pessoas falam, ah, na escola não saía do verbo to be. E lógico que você saiu da escola antes de aprender outras coisas, né? E essa situação, ela é muito bem explorada e aproveitada por cursos de inglês, né? Que querem a sua matrícula, querem vender curso pra você e usam isso como gatilho de vendas. Então é muito comum você encontrar escolas ou, enfim, cursos online falando, ah, você não sai do verbo to be na escola, você fica no verbo to be pra sempre, né? E as pessoas vão entender isso, tipo, nossa, é verdade, eu só não saía do verbo to be. É claro, meu querido, é claro que você não saía, porque você não se deu tempo de aprender outras coisas, desistiu dos estudos anteriormente. Enfim, existem N motivos, eu posso estar falando aqui um caso esporádico, mas pelo menos é o que eu vivi, né? O que eu vivo, aliás, nesses mais de 11 anos de experiência. Então não caiam nesse papo, sabe? Ah, você não sai do verbo to be nas escolas. Não é bem assim, tá? Isso foi um mito que colocaram aí no mundo do inglês e os alunos abraçaram isso, as escolas principalmente vomitam isso toda hora em cima das pessoas, porque lógico, isso é um gatilho de venda muito, muito importante e dá muito resultado, né? Se não tivesse resultado, não estariam falando isso até hoje. Então você que tá me assistindo, que não sabe falar inglês ainda, você vai aprender em falar inglês, é só você estudar, se matricular em um bom curso, seguir ali a rotina de estudos, ter disciplina e não fique com medo do verbo to be, ok? Não é nada disso, desse bicho de sete cabeças, todo mundo ficar falando, não. Você vai aprender o verbo to be presente, passado, futuro, né? O pessoal do meu curso, os meus alunos, não tem nenhum tipo de trauma, porque eu já não coloco esse trauma na cabeça deles, né? E a gente consegue ensinar de uma forma muito mais tranquila. Você que sabe falar inglês ou tá ali cambaleando, né? Nível básico, intermediário, tá estudando, já deve ter percebido também que o verbo to be não é tudo isso, né? Eu acho que é mais o que as pessoas falam, que você acaba absorvendo como verdade, do que a sua própria opinião, a nossa própria opinião, né? Tá conseguindo entender o que eu quero dizer? Eu fico meio confuso nas palavras hoje. Mas a moral desse vídeo é, não tenha medo do verbo to be. E eu tenho um convite muito especial pra você. Entre os dias 21 e 25 de agosto, eu vou realizar um evento online chamado Inglês na Sua Vida. É um evento 100% focado no aprendizado de inglês para o público adulto. Você que precisa do inglês por causa do seu trabalho, para empreender, viajar, ou até por motivos pessoais, como ouvir músicas, assistir filmes e seriados em inglês, você não pode ficar de fora desse evento, porque ele foi feito pra você. Pra participar é muito simples, basta ter um computador, um celular ou um tablet conectado à internet. E você também vai ter que fazer o seu cadastro, clicando aqui no link na descrição, é o primeiro link. Você vai preencher um cadastro rapidinho, very fast, super fast, não demora nem um minutinho. E pronto! Sua vaga está garantida. Então nos vemos lá, no evento Inglês na Sua Vida. Thank you very much. See you around. Bye.